Eu queria começar falando contigo desses movimentos da Bolsa de Valores, principalmente as quedas dessa semana. A gente viu uma segunda-feira pressionada com dados da China, terça-feira também vermelha com resultados ruins nos Estados Unidos, a questão da tensão internacional também. Hoje a gente está vendo a Bolsa caindo, uma leve queda ali 0,6, mas também caindo. Eu queria saber o que você está visualizando dessa movimentação, o que pode estar provocando todas essas quedas aí na Bolsa e que tipo de ativo que você está olhando mais sofrerem nesses momentos aqui de queda que a gente está passando? Eu acho que realmente teve pressão internacional, mas eu acho que o cenário da Bolsa brasileira hoje se deve mais ao cenário interno mesmo. Então, tem muito fundo, principalmente fundo multimercado, que está sendo estopado, eles estão tendo um prejuízo maior do que eles toleram nos juros. Então, muito fundo que estava apostando na queda dos juros e a curva de juros, a curva DI, ela teve uma alta praticamente descontrolada, realmente uma alta fora do normal e muitos fundos foram estopados nessas posições de aposta em queda de juros. E aí, muitas vezes o risco enquadra o fundo, fala para o fundo zerar um monte de coisa e sobra muitas vezes para a Bolsa. Então, a gente tem visto que tem tido uma procura muito grande por ações de liquidez. Não necessariamente é uma questão de fundamentos, então assim, a receita da empresa vai piorar ou vai melhorar. Claro que tem a ver também, as pessoas sempre tentam precificar uma possível alta de juros no futuro. A gente está vendo que o Banco Central está apertando bem mais a política monetária. O pessoal chama de rock em inglês, ele está sendo rockish, que é essa questão de aumentar mais a política monetária, subir mais os juros. Então, a gente tem visto que alguns setores têm sofrido mais com isso. Por exemplo, o Real Estate, a construção civil, tem sofrido bastante com essa postura diferente do Banco Central, do que eles vêm adotando até meio do ano passado. E a gente tem visto que gringos também, e além dos fundos multimercados, dos institucionais, eles têm preferido ações mais líquidas. Então, a gente pode ver que empresas que geralmente andam meio que parecidas, exportadoras, todas ali estão expostas a dólar, às vezes tem uma dinâmica parecida das commodities que elas se expõem, mas o fato de uma empresa ser mais líquida do que a outra, a empresa que tem menos liquidez, ela sofreu bem mais nessa correção que teve essa semana. Legenda Adriana Zanotto